Põe a champanhe no gelo que eu chego mais tarde Está me doendo no peito paixão e saudade Escreva com batom vermelho bem no cantinho do espelho Que me ama, que me ama Aquele lençol de cetim da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser duas feras no cio Muito amor Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor Eu só quero com você Muito amor Uma agulha precisa da flor O meu corpo precisa do ser Precisa do ser Aquele lençol de cetim da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que leva ao céu Põe aquele perfume gostoso que leva ao céu Muito amor Muito amor Muito amor Muito amor Te abraçar e sentir o calor Do seu corpo Do seu corpo colado no meu Muito amor Muito amor Eu só quero com você Muito amor Como a abelha precisa da flor O meu corpo precisa do ser Precisa do ser Muito amor Muito obrigado Felipe Obrigado Falcão Mais uma vez a gente agradece A gente fica muito feliz mesmo de ter Vocês aqui hoje fazendo parte Dessa festa tão maravilhosa Trinta anos de Felipe Falcão E a gente da mesma forma Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Amém Obrigado Valeu Obrigado Sérgio Melotti e Fabiano